Eles não desistem. Enquanto houver esperança, a gente está junto. É a mesma esperança que leva 4.359 torcedores ao Arruda. Tricolores de sangue. 30 vezes a gente não tem só o vermelho, mas só que a gente aqui tem mais duas cores. Branco e preto. Aí torna-se o quê? Tricolor. Com alegria, com tristeza, com amor. Apesar das duas equipes lutarem para escapar do rebaixamento, não parece que há tanto em jogo. Nos primeiros 45 minutos, uma partida sem graça, sem emoção. São poucos lances de perigo, tanto do São Caetano quanto do Santa, que tem como melhor chance a jogada de Wilson Surubi. Não dá em nada. Se o primeiro tempo não foi nenhum espetáculo, no segundo vem a pior parte para os tricolores. Para quem ainda acreditava que o Santa pudesse se livrar do rebaixamento, o São Caetano enterra de vez esse sonho. E é logo aos quatro minutos. Elton não perde tempo, invade a área e chuta rasteiro. 1 a 0. Três minutos depois e Jonas faz 2 a 0. A banda de música se cala. Nem o amor de seu Francisco suporta. Ele vê o Santa levar mais um. Carindé faz boa jogada, manda para Marcelinho. O goleiro Anderson sai da área, é driblado. Marcelinho passa ainda por Wilson Surubi e faz o terceiro. É o adeus do Santa à primeira divisão. Foi o reflexo do ano todo. A gente não conseguiu fazer o nosso dever de casa, ganhar as partidas dentro de casa. Infelizmente aconteceu isso. O Santa não vai estar sozinho. A bandinha, seu Francisco. Se eles vieram até aqui, não vai ser a segundona que vai acabar com essa paixão. Onde ele estiver, eu estou dentro dele. Corre nas minhas veias. Eu vou o Santa juiz, sem copiar.